Em conjunto com a deputada Margarida Salomão e o deputado Célio Moura, apresentei em nome do Partido dos Trabalhadores uma solicitação ao Supremo Tribunal Federal de impeachment do general Heleno. Ele é responsável pela segurança institucional e fez uma séria ameaça à democracia brasileira e ao próprio Supremo. Aliás, ele vem agindo desta forma há mais tempo. É a voz que, dentro do governo Bolsonaro, faz ameaças como se estivesse com saudade de 1964, 1968, Ato Institucional nº 5 e ditaduras. Sempre ameaça o povo brasileiro e a nossa democracia. Se nós não reagimos, eles acabam fazendo com que isso se transforme em realidade. Imagine um governo como o do Bolsonaro, cheio de autoritarismo. Um governo que já aprofunda a pandemia no país, que não combate o coronavírus, que, do ponto de vista da economia, afunda o Brasil num desastre anunciado. Imagine um governo desse autoritário, sem congresso, um governo desse com atos institucionais nº 5, um governo ao arrepio da democracia. Por isso, nós pedimos um impeachment. Este impeachment tem que ser analisado pelo STF, mas, ao mesmo tempo, também na Câmara de Deputados, nós apresentamos a convocação do general Heleno para que ele vá lá dar explicações. Este impeachment pode, depois, ser levado também à própria Câmara Federal. Fiquemos atentos. Vamos fazer a defesa da democracia antes que seja tarde.